Gente, antes de começar o vídeo, eu tenho um aviso rápido pra dar pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu criei um site, chama Pets Menezes, é esse site que vocês estão vendo aí na tela, contando tudo sobre meus animais, os cuidados que eu tenho com eles, de uma maneira mais completa. Então, vai lá dar uma olhada, o conteúdo tá bem bacana, tem fotos deles, tem bastante coisa. Eu criei pra vocês verem, e é só escrever lá no Google, Pets Menezes. Obrigado. Oi gente, eu sou Daniel Menezes, e hoje eu vou mostrar pra vocês uma possibilidade muito bacana, de tá dando uma alimentação mais natural pros seus ratos twister. Bom, naturalmente, eu dou os petiscos em um horário, e a ração em outro. Mas tem uma possibilidade de a gente estar proporcionando mais qualidade de vida pros nossos animais, que é unindo esses dois tipos de alimento, o industrial, que no caso é a ração, e o natural, que são as verduras, frutas e legumes. Eles gostam dos dois, tanto a ração, quanto os alimentos naturais. Mas se a gente fazer dessa maneira aqui, eles gostam mais ainda, olha, aqui tem a selga, folha de selga, a ração deles, e cenoura picada. Tudo já descongelado, tá gente, sem gelo, nunca pode dar coisa gelada, sempre espera um pouquinho quando tirar da geladeira. E ficou tipo uma salada, é a primeira vez que eu vou oferecer dessa forma pra eles, é tipo um mix, misturando frutas e legumes com a ração estrusada deles. Geralmente, eu dou os petiscos primeiro, e depois a ração, mas vamos ver se eles vão gostar dessa forma. Olha só, vou oferecer uma folhinha de selga pro Tum Tum. O Bob pegou dele. Tum 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 Tum. Gente, foi isso, espero que vocês tenham gostado. E um recado muito importante. Nunca ofereça só comida industrial pros seus animais. A ração, ela é sim a base da alimentação deles, é fundamental. Mas também o que é fundamental são os alimentos naturais, por isso sempre ofereça frutas, legumes e verduras pra eles. Até porque, na natureza, que é da onde eles vêm, eles só comiam isso. Olha só, eles gostaram bastante. Então é isso, gente, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.